Fala aí galera, no vídeo de hoje estamos aqui para fazer um tutorial de Minecraft para vocês que estão iniciando a jogar aqui Minecraft. No caso pessoal, eu vou ensinar aqui, tem alguns mundos aqui meus, mas no caso eu vou criar um novo mundo. No caso pessoal, você vai abrir aqui, você vai abrir aqui o jogo, tem aqui promoção, tem o marketplace, se você quiser comprar alguma coisa. Só que a gente não quer, e também tem aqui opções, que você escolhe o que você quer. No caso, a gente vai entrar aqui, você vai clicar em jogar, e esse aqui é um tutorial para MCPE, então pessoal, se vocês quiserem jogar de computador, no caso vai ser outra coisa. Então você vem aqui e clica em criar mundo. Essas outras coisas aqui são amigos disponíveis, que eu talvez possa fazer um vídeo no futuro de como você entrar no mundo dos seus amigos, e aqui também tem os servidores para você entrar. No caso a gente vai vir aqui e vamos clicar em criar novo mundo, e você vai clicar aqui mais uma vez em criar novo mundo, e agora aqui vai entrar as opções pessoal. Você vai, por enquanto não vai ter pacotes, que nem eu aqui, nem outras coisas. Aí pessoal, uma coisa também, né, esse jogo aqui também vai servir para as mães aí, que se eu não me engano, tem mães que não sabem jogar. Que nem a minha mãe, não sabem jogar. No caso aqui pessoal, vocês, no caso aqui eu vou ter que fazer mais uma vez aqui, porque eu não sei se eu fiz uma coisa rara. Você pode colocar aqui o nome do meu mundo, e eu vou colocar aqui o nome bem rápido, esse aqui é o nome, depois eu vou deletar isso aqui, né, e vamos colocar aqui o modo que você quer. No caso, eu prefiro que vocês coloquem no normal ou no fácil, eu vou colocar no fácil, só para, né, que jeito, e você pode escolher se você quer barra um bônus. Mas no caso, eu vou ensinar aqui desde o início, então eu não vou deixar barra um bônus. Então a gente vai entrar aqui no mundo, e uma coisa, eu vou colocar aqui no operador. Você pode escolher aqui a semente que você quer, tipo, eu quero nascer em uma vila, alguma coisa assim. Mas eu vou criar aqui, você clica em criar, e o seu mundo vai começar, gerado. Vai aparecer essas mensagens aí, é até bom que você leia aqui, às vezes dá algumas dicas para você que está começando. Você vai começar aqui, no caso, eu comecei em uma ilha, né. Não é normal a gente nascer em uma ilha. É, quer dizer que eu peguei azar. Mas era bom eu ter pego em outro lugar, né. Mas tudo bem. Aproveitando isso, eu vou ensinar vocês também como criar um barco. No caso, pessoal, vou cortar aqui o vídeo rápido. Voltando aqui, pessoal, no caso aqui eu estou com esse negócio aqui, eu vou ensinar como vocês pegarem. No próximo vídeo. Mas, de normal, vocês vão começar com uma bolinha. Esta bolinha, ela vai servir para quando você quer soltar o clique. No caso aqui, eu estou usando o xizinho, que eu gosto de usar o xizinho. Então, eu vou mudar aqui rápido. Voltando aqui, pessoal, agora eu estou com a bolinha. Essa bolinha aqui, você vai começar de início. E você pode clicar, né. Clicar, dar aquele soquinho. E você também pode pressionar aqui. Você segura o seu dedo e você pode quebrar. No caso aqui, de início, pessoal, você tem que sempre quebrar e pegar madeira. Que madeira é um item essencial para construção de outros materiais. Então, a gente pega aqui. E aí, pessoal, como andar aqui no jogo. É, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas que não ensinam. Isso aqui é o básico. Então, é muito bom que você ensine, se você for fazer um vídeo como esse. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é aqui, ó. Está vendo isso? Isso aqui é o botão que você vai clicar. Aqui é para frente. Aqui é para esse outro lado. E para aqui é para cá. No caso, pessoal, é assim que você anda no jogo. O botão aqui, pessoal, desculpa. E esse botão aqui... Esse botão aqui é para você agachar. Agachar vai servir para algumas coisas. Quando você quiser andar um pouco mais devagar. Deixa eu mostrar aqui para você. Você fica um pouco baixinho. E esse outro botão aqui, que eu clico e pulo. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui. Esse botão aqui, você usa para pular aqui no jogo. Tá, então você já aprendeu como fazer isso aqui. No caso, eu vou ensinar a vocês como fazer uma mesa de bancada. E, pessoal, uma mesa de trabalho. No caso, pessoal, para você girar aqui... Está girando assim? Você segura aqui com a bolinha e vira para cá. Você faz assim, ó. Passa o dedinho que você vai conseguir. E para correr, pessoal, você segura esse botão duas vezes aqui. E agora, vamos fazer como você fazer uma casa de trabalho. Aqui é os lotes do inventário. Se você clicar... Você pode segurar aqui. No caso, eu vou segurar aqui a madeira. E esse aqui é o inventário. Clique nesses três pontinhos. E a gente tem aqui o nosso inventário. No caso, aqui mostra o que você pode fazer. Quando você começar o jogo, já vai ter esse negócio aqui. Que já vai mostrar os craftings que você pode fazer. No caso, você vai clicar aqui na madeira. Você vai fazer quatro. Você vai clicar aqui na bancada. Aqui nesse lugarzinho aqui da caminha. E agora você tem uma bancada de trabalho. Você posiciona ela no chão. Clicando no chão. Clicando aqui. Você pode fazer mais um pouco de madeira. E assim fazer um graveto. Com esse graveto, a gente pode fazer algumas ferramentas, pessoal. E logo de início, a gente faz aqui nossa picareta. Agora eu tenho que fazer um pouco mais aqui. Essa aqui é a nossa picareta. No caso, com essa picareta, a gente vai poder descer aqui debaixo da terra. Se lembrando, pressionando o chão. Você pressiona o seu celular e você consegue. No caso aqui, pessoal, aqui é a outra camada, né? Então você chega aqui na idade da pedra. A gente já pega aqui as pedras. Assim que a gente ganha, a gente pega alguma boa quantidade que vocês quiserem, né? Mas eu vou pegar aqui. Dez aqui. Só de início mesmo. Aí, pessoal, pra vocês fazerem isso. Pule o bocão de pular. E daí você coloca o bloco. Então eu vou fazer essa estratégia aqui pra vocês verem. Pule, clico. Pule, clico. A gente consegue. Sai desse buraco aqui que eu fiz. E no caso... Eu vou fazer aqui uma picareta. Você pode fazer aqui um machado. E uma espada. Eu vou fazer esse kitzinho aqui que ele vai servir muito bem pra gente, pessoal. Isso aqui também pode ser uma série. Depende do apoio de vocês. Da apoio de você que também quer aprender a jogar Minecraft. No caso aqui, a gente consegue pegar a pedra muito mais rápido do que antes. E esse bloco aqui é o arenito, pessoal. Tem que estar inundando aqui de areia. Mas tudo bem. E uma coisa, pessoal. Não se preocupem com a gravidade aqui no Minecraft. Que a gravidade não funciona. Eu vou pegar algumas pedras aqui. Rápido, rápido. Subir aqui um pouco. No caso aqui, a gente não pegou um pouco de sorte. Porque aqui nessa ilha não tem ovelhas. Eu vou procurar aqui, pessoal. E essa barrinha aqui. De corações. É a nossa vida. No caso, é o quanto que a gente vai sobreviver aqui. Tipo... Se eu cair aqui de alguns blocos. Eu posso tomar aqui um dano. Olha. Eu perdi uma vida. E vamos vir pra cá. Agora que a gente acha alguma coisa aqui boa. E eu achei também aqui essas canas de açúcar. Eu vou pegar essas canas de açúcar. Que elas vão servir pra fazer papéis e outras coisas. Principalmente na época de coronavírus. Que a gente precisa de muito papel. No caso, o papel não vai servir pra isso, pessoal. Mas... Vou pegar aqui. E isso aqui também pode servir de plantação pra gente. A gente vai plantar isso aqui e vai ficar assim. E, pessoal. A mesma coisa pra você nadar debaixo da água aqui. Os peixinhos. Esse recife aqui de corais. Você... Você... Faz... Aquele mesmo esquema que eu disse que era de correr. Só que no caso, você vai clicar nessas setinhas aqui. Que agora são o botão de pular. E você vai descer aqui. Assim, você clica aqui pra correr. E você consegue... Fazer isso daqui. Eu vou atacar esse peixinho aqui. Se lembrem-se. Pra atacar, eu... Você dá um clique no bicho. E também aqui tem novos agressivos. No caso aqui... O nome que tem aqui é o afogado. Mostrar aqui pra eles. Aí, se você ficar muito tempo debaixo da água, você começa a tomar dano. Tá vendo essas bolhas? É o tempo que você consegue respirar aqui debaixo da água. Olha, tem algum bicho aqui. Olha, tá ali. Aquele... Aquele ali, ele deu muito dano. Mas a gente também pode combater ele. Mas eu não vou bater nele agora. Eu vou fazer alguns outros tutoriais pro próximo vídeo. Então, eu conto com o apoio de vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Falou e fui. Tchau, pessoal.